Hoje é dia 3 de abril, são 13h11 da tarde, sim, esse vlog está começando tardio Porque eu fui numa reunião agora de manhã que foi muito boa Mas aí eu deixei pra começar o vlog na volta Porque senão eu só ia dizer que eu tava indo na reunião e que eu tinha saído da reunião Então eu achei melhor só começar o vlog agora Como hoje é praticamente a minha segunda, eu tô aproveitando pra organizar alguns arquivos aqui de clientes e nossos no computador Pra que tudo fique organizado pro resto da semana, não é mesmo? E volta de viagem é sempre um período para organizar as roupas Então eu comecei lavando roupa de cama e de banho Porque fazia tempo que a gente não lavava aqui, tava cheio o cesto delas E agora eu vou pendurar isso pra poder bater roupa, porque eu tô quase sem roupa E fiz o clássico arrozinho com todos os legumes que eu achei na geladeira pro almoço de hoje, às quase 4 da tarde O que a gente faz da vida é produzir vídeo Seja pra gente ou pros nossos clientes, o que a gente faz da vida é produzir vídeo A gente produz mais de um vídeo por dia Afinal de contas, aqui já temos pelo menos um vídeo por dia Então, todos os dias na nossa vida, a gente produz pelo menos um vídeo por dia Isso faz com que a gente possa dizer pras pessoas que a gente sabe produzir vídeos Existem pessoas contratando a gente pra fazer isso E a gente faz isso todos os dias pra vocês aqui Isso também cria a sensação de que a gente sabe fazer isso sem pensar sobre isso Sem que a gente precise colocar na cabeça que isso aqui precisa ser produzido todos os dias É muito fácil achar que porque a gente faz alguma coisa muito A gente não precisa se esforçar ou que naturalmente isso sai da gente Que é mais fácil pra gente do que pra qualquer outra pessoa produzir um vídeo E eu preciso confessar que eu não posso ser falsa modesta É assim que fala Que eu de fato acho que a gente faz o que faz muito bem A gente produz vídeo todos os dias aqui pra esse canal Há um ano e nove meses Isso sem contar os vídeos que a gente faz pros nossos clientes A gente de fato sabe fazer isso A gente sabe entregar vídeo E a gente sabe não atrasar a entrega desses vídeos Mas, apesar de muita gente achar isso Isso não quer dizer que a gente é infalível E é bem verdade que hoje Depois de um ano e nove meses produzindo pra cá todos os dias E de a produtora tá funcionando há mais ou menos uns 3 ou 4 anos A gente tá sempre tentando se reinventar Mas pelo menos os básicos Gravar e editar A gente sabe do que é capaz E a gente sabe entregar um bom vídeo pra vocês E pra quem contrata a gente Pelo menos na minha opinião Só que existem alguns dias E eles não são muitos Mas existem alguns dias Em que a gente conta que alguma coisa vai acontecer no vlog E acaba esquecendo de produzir pra cá Hoje foi um dia muito corrido Porque eu voltei de viagem Então acabou que tinha um monte de coisa pra resolver Como se fosse uma segunda depois do feriado Mesmo sendo uma terça E a gente acabou contando com o fato De que íamos a uma exposição agora à noite E que portanto a gente não precisava se preocupar com esse vlog É o famoso contar com os ovos no cu da galinha O que acontece é que de vez em quando A gente deixa algumas coisas passarem E hoje a gente deixou passar Uma coisa um pouco absurda Que é o horário de funcionamento do museu ao qual íamos A maioria dos museus aqui em São Paulo fecha na segunda Mas o museu que a gente ia fechava na terça Então chegamos às... Que horas são? Sete da noite? Às sete da noite Com apenas seis clipes nesse vlog Pelo menos até antes de eu começar a falar Você pode voltar agora e contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis E o museu estava fechado Ou seja, não temos vlog Eu preciso de uma palavra de sabedoria sua Sobre essa situação E é isso Eu falo 100% com o ovo no cu da galinha Contamos com ele hoje, né? Observem a Petugas Que espera a comida ser colocada pra ela Parece que tá passando fome há sete dias já O Ferinácio também já percebeu que a comida foi posta Tá cheirando a comida Hum, comida fresquinha Que delícia, ó Tá indo comer também? Vai lá, Ferinácio Não me decepciona Ah, foi importo na gata E a Duvelina segue aqui Hello, dark is my old friend, né Duvelina? Mas é claro que pra esse vlog não virar uma grande desculpa de por que não teve vlog Que também não teria problema nenhum Mas a gente já tinha planejado sair Então estamos saindo Vamos encontrar o Gabriel ali embaixo pra ir jantar num lugar novo Um lugar novo, Felipe É isso Que a gente quase foi semana passada Mas vamos agora Olá, Gabriel Felipe acabou de dizer uma piadinha infame que você e ele estão combinando porque estão de colete Nós viemos no forno que foi o lugar que abriu no final do ano passado Aqui perto de casa, perto de casa É por isso que a gente está vindo e se propondo a ir num lugar novo Só pra entender se será com vocês Mas tem tudo pra ser bom Um lugar novo, mas não geograficamente Exatamente Exatamente Tem um limite, né? Ou você ousa indo a um lugar novo perto de casa Ou vai no mesmo lugar Ou vai no lugar que você já conhece E tem se virando só longe de casa Ah, deve ser essa aqui, ó Uma mesa com drinks esperando é uma boa mesa Eu e Gabriel pedimos um Fitzgerald E Felipe pediu o quê? Pediu um negroni Prova aí Tem que brindar pra ele Ah, é O mais legal É que é um dos cardápios de lugares que a gente foi ultimamente Que mais tem opção vegetariana Tem realmente muita coisa pra vegetariano comer Fiquei feliz Felipe, o que a gente vai fazer? Tem três entradas vegetarianas A gente vai pedir as três Cheque justificado Vegetariano Já tira isso no caminho, entendeu? Já entende qual é, o que funciona, o que não funciona Eu tô muito triste que tem tipo chifras e coisas bem falhadas aqui Eu não sei se é verdade Mas sempre me vai sentir mal E parece ser real Esse aí você chora Vai, Gabriel, produz pão de luz também É um bonito Nossa Nossa Nossa, esse negócio dá cheiro Tem muitas coisas É muito bom, mas muito difícil de entender o que tá acontecendo Tem um defumado nesse molho também? Vai, Gabriel, você vai ter que provar esse aí já que você já tá cortando Imagina o Gabriel com essa roupa e com aqueles moedores de pimenta do reino gigantesco Assim Você tá namorando a mussarela de pimenta do reino gigantesco O seu olhar é tipo Tá bom? Sua Sua O que é isso? O olho de tomate é um highlight. É o próprio meu sem esperar. O gosto é o Gabriel. O que que é? Fazendo um bom tom. Ai, que beijo! Sério, Paulo, sério. Ah! Parece que tem um outro açúcar. Não, não. Mas é tipo quase um olhinho, assim. É, tem alguma coisinha. Não, não é quase mesmo. Como foi o jantar, Isabela? Foi ótimo, tava top. Vai voltar? Vou longe. Tava top mesmo. Mas por hoje, ficamos por aqui. Se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Curta o vídeo. Todas as coisas você já sabe o que tem que fazer. Tchau. Tchau, até amanhã. Isso é ter regate. Esse é o nosso modem da Wi-Fi. Olha, como que é isso? Fora da tomada completamente. Eles vão estar correndo um atrás do outro. Aí deve ter alguém em cima do modem. E o outro foi pegar que tava em cima do modem. Pode ser. Quando o modem pulou, deve ter empurrado esse negócio pra longe. Pode ser. É supposed toerzinho viver. Seja chamada, que é muito therapy. Tchau, 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 tchau... Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau... Tchau, 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 tchau... Pitca de ganhar alegria. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.